Barba Negra é sem dúvida o personagem mais misterioso de todo o Ampice e recentemente aprendemos algo sobre ele, mas não uma revelação e sim três delas a primeira, ele quer o mundo, ser rei dele essa é a vontade herdada de Rox Dizzy Beck e as outras duas revelações, e isso é importante destacar vieram da conversa de Devon e Saturn aqui aprendemos que primeiro, Barba Negra é especial e segundo, sua linhagem também notaram aqui que são duas coisas distintas que Barba Negra é especial e a sua linhagem também ou seja, temos dois mistérios aqui qual a linhagem de Titty e por que ele é especial quer as respostas desse grande mistério? desliga, eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou outro Fusari com mais um vídeo pra vocês como é que vocês estão? espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem eu perguntei se vocês queriam as respostas, mas você não vai encontrar aqui porque eu não vim pra explicar nada eu vim pra confundir ainda mais tem muita coisa legal aqui sobre a linhagem do Barba Negra e por que ele é especial? o segredo de ter duas acúmode e por que ele não dorme? por que seu corpo é estranho? é simplesmente um bucaneiro? então por que o Kuma não apresentou nada disso nos estudos do Vegapunk? tem algo a mais no Barba Negra e eu acho que eu posso confundir vocês um pouquinho mais assistindo o canal, tá bem legal esse vídeo se você é novo no canal, curta o vídeo aí se você gostar eu peço pra você escrever agora se você já é da pior geração dispara o porradão aí no like pra não força pra esse vídeo agora com vocês tudo sobre a linhagem e por que Tite é especial então vamos lá meus amigos podemos começar com a linhagem que eu tenho certeza que grande parte de vocês acredita ser os bucaneiros seres grandiosos e poderosos que cometeram um pecado no passado e hoje são uma raça em extinção eu inclusive creio que a magia dos bucaneiros não está no sangue gigante sim na outra parte eles podem ser descendentes diretos do Nika original ou seja, metade gigante metade deuses mas para a Barba Negra bom, faz sentido afinal o bucaneiro ele é uma raça que aprendemos no mesmo arco em que descobrimos que o Barba Negra tem uma linhagem pra lá de curiosa Barba Negra tem uma tolerância anormal à dor porque a Yami Yami no Mi concede uma espécie de dupla dor como efeito colateral por atrair tudo ele não pode ficar intangível ele tancou um choque do Lau com modificador de dor vezes dois e saiu rindo veja toda a dor que o Kuma suportou durante anos devido à natureza da sua Kuma no Mi e por não querer que os outros sofressem retirando a dor dos outros e colocando no seu próprio corpo combina bem com Barba Negra bucaneiros são realmente durões mas o Vegapunk ele alude a ideia de que há algo especial sobre os bucaneiros onde o Kuma pode simplesmente continuar além do ponto de precisar ter uma consciência algo ligado à sua vontade ao amor mas como eu não estou aqui pra explicar como eu já disse e sim pra confundir eu quero apresentar o outro lado dessa ideia porque se o Barba Negra fosse conhecido como um bucaneiro o governo mundial faria com que ele fosse caçado assim como o Kuma e os bucaneiros antes dele no caso o seu pai os bucaneiros também são conhecidos por ter crenças significativas do Deus Sónica e o Barba Negra não parece demonstrar qualquer interesse pela fruta do diabo do Luffy pelo menos não por enquanto o Kuma foi comparado ao Barba Branca e tamanho recentemente tivemos o seu filho Weevil sendo capturado por um almirante o que casa bastante com a ideia de quem gosta de que Newgate pode sim ter sido um bucaneiro que morreu o Weevil ser caçado combina com isso mas algo aqui acaba não batendo o tamanho do Tich ele tem metade do tamanho do Kuma e seria bem baixo pra alguém com sangue gigante e olha só veja aqui Big Pan que é um Otan um híbrido de gigante com homem peixe esse Otan tem a estatura do Kuma ou seja é um padrão que um mestiço de gigante sempre vai ter essa altura e o Tich tem metade do tamanho dos bucaneiros ou seja pode ser que não seja essa a sua linhagem vale mencionar que a Big Mon citou três raças que faltavam na sua imensa família os gigantes os Lunarianos e a última não revelada por ela bucaneiros são híbridos só que os Otans também são eles podem não ser a raça que a Big Mon citava justamente por ser uma mescla de duas outras raças e pra fechar o Saturno não teria dito que o Kuma foi uma espécie de último bucaneiro e chamado de raça em extinção já que ele provavelmente conhece os genes do Barba Negra por meio da sua associação aos Chichibukais Tich é especial e a sua linhagem também e são duas coisas que o Barba Negra tem aqui como segredo e a forma como o Saturno falou sobre isso sou bem diferente ele não disse que a raça do Barba Negra é única mas sim a sua linhagem Saturno disse que os bucaneiros estavam extintos mas ele conhece a herança de Tich de alguma forma um fato curioso é que o Barba Negra ele começou com uma recompensa de zero o que é uma loucura considerando que ele foi um pirata do Barba Branca por várias décadas e ele subiu na hierarquia com astúcia e brutalidade eficiente e disparou em direção ao topo desde querer entregar Luffy derrotar Ace e ganhar sua posição como um Shichibukai partindo a invadir em Peldau libertar alguns dos piores criminosos do mundo chegando ao ponto de matar Edward Newgate e se tornar um Yonkou o governo mundial e o Gorosei sempre o trataram como um pirata poderoso e perigoso mas não realmente separado do que os outros D's eram eles não deram um tratamento especial ao Tich como faziam com o Doflamingo só que agora eles reconhecem explicitamente sua linhagem única semelhante a como eles viam o Luffy de forma totalmente diferente após Oano após Nika despertar o governo sempre estava de olho neles mas não os reconheciam como fizeram depois de algum evento no caso de Luffy Oano e para Barba Negra eu creio que esse evento foi a reverie sim o certo pirata que o Shanks foi conversar com o Gorosei o Shanks teve experiências com Barba Negra e alertou outros sobre ele nomeadamente o próprio Barba Branca mesmo antes do Barba Negra ser uma aparente ameaça ao mundo pirata ou ao governo mundial o Shanks já estava cauteloso com ele então eu acho que faz bastante sentido que o Shanks estivesse alertando o Gorosei nessa cena sobre Tich quando falou com eles lá na reverie contando sobre sua linhagem e porque ele era especial agora temos um outro ponto que a linhagem pode não necessariamente estar ligada a uma raça e sim a sua família a sua árvore genealógica poderia estar se referindo apenas ao testamento dos D já que foi demonstrado que é algo hereditário bom o Luffy e nenhum outro D foi chamado de especial durante toda a sua jornada inclusive e Bu diz que eles são cascas vazias do que foram poderia ser a soma de ser um Bucaneiro e um D que permite o Barba Negra fazer todas essas maluquices bom por que não mas assim como os Bucaneiros entraram em evidência a teoria do Barba Negra filho do Zibak voltou a ganhar um pouquinho de poder também a história ela deu grande importância ao filho do Roger ao filho de Dragon embora a linhagem deles não tenha nenhum poder especial então não acho que seria estranho se a mesma coisa acontecesse aqui com Zibak sendo o pai do Barba Negra porém confesso Barba Negra ser filho do Zibak é clichê e se a linhagem for apenas ser filho de Rocks isso não é nada especial eu acho que seria muito mais interessante sabe o que? se o Barba Negra fosse descendente do primeiro Joy Boy e lutasse aí contra o novo Joy Boy caberia bastante aí porque o Joy Boy era um gigante provavelmente a origem dos Bucaneiros e os poderes especiais dos Bucaneiros podem estar relacionados a ter essa força de vontade única e é por isso que o Kuma é capaz de se mover e o Barba Negra tem suas outras personalidades mas se o Barba Negra for realmente um descendente do primeiro Joy Boy casa muito bem agora com sua vontade de se tornar o rei do mundo afinal é a sua herança então a sua linhagem é realmente algo curiosa porém o que torna Titch especial é diferente dos outros mesmo dos Bucaneiros e é isso que faz piratas como Devon seguirem ele o corpo estranho do Barba Negra foi mencionado por diversas pessoas desde a sua primeira aparição o Marco disse que ele tinha um corpo estranho Shanks e Bug disseram que ele nunca dormia Luffy e Zoro se referiram ao Barba Negra como eles e o Saturno fala da sua linhagem Devon diz que ele era especial provavelmente galera a soma de todas essas coisas é o que permite o Barba Negra comer duas Akuma no Mi agora se formos mais longe e assumirmos que a razão pela qual uma pessoa só pode comer uma única Akuma no Mi por vez estar ligada diretamente aos seus corações teríamos uma resposta de porque Titch é especial Barba Negra teria vários corações e resolveria esse problema perfeitamente o número 3 é comumente ligado ao Barba Negra sua Jolie Roger suas 3 pistolas e claro Hipopótamos quando questionados sobre qual animal representaria melhor Marshall de Titch Ei Tiro Oda respondeu em um SBS que seria um hipopótamo vimos o Barba Negra já retratado como sendo um hipopótamo em diversas mercadorias da série e já vimos um hipopótamo junto dele na capa do capítulo 996 mas por que um hipopótamo além da semelhança física talvez seja por conta da anatomia única desses animais os hipopótamos tem um estômago de 3 câmaras inclusive daqui surgiu a infame teoria da terceira fruta do Barba Negra ser esse demônio feio não de jeito nenhum o vilão final vai ser um hipopótamo imagina a luta final ele vira um hipopótamo mas é legal a conexão das 3 câmaras que esse animal nos revela porque os hipopótamos com seu estômago de 3 câmaras representa aí o Barba Negra com seus 3 corações que podem ser as câmaras das outras se você acompanha aqui o canal bastante sabe que vir e mexe eu falo sobre o Goroazê o jogo de palavras japonês onde os números se transformam em palavras e o Oda ele adora trocadilhos e coloca isso em lugares como as recompensas dos personagens por exemplo a recompensa do Barba Branca 5 bilhões e 46 contém o 4 e o 6 que pode ser lido como Shiro ou branco a recompensa de Roger tem 648 que pode ser lido como Rodia que é a pronúncia de Roger em japonês e quando vamos para o Barba Negra temos a sua recompensa de 3 bilhões 996 3,996 formam San Kokoro ou 3 corações a prova está aqui mesmo na sua recompensa Kokoro também é o título do capítulo 364 onde vemos curiosamente a tripulação lutando contra um hipopótamo usando uma coroa então é isso que torna Tite especial 3 corações mas como? porque diabos ele teria 3 corações se em tese ele não nasceu assim é bem possível que o Barba Negra tenha seus múltiplos corações mas por conta da única pessoa no mundo que pode manipular corações livremente o usuário da Opiopinomi e não falo do Lau e sim do usuário anterior dessa fruta no capítulo 765 o Jazz Barrel o pai do Drake fala de um médico lendário que com a ajuda da fruta curou tantas doenças com operações que pareciam verdadeiros milagres o usuário da Opiopinomi poderia sim ter dado 3 corações ao Barba Negra para ajudá-lo de alguma forma vemos o Tite quando criança chorando e olhando para a lua no volume 8 da revista On Piece Magazine o Oda eles nos mostrou aqui a arte conceitual da mãe e das duas irmãs que o Barba Negra teria na série talvez a certa altura suas irmãs ou irmãos estivessem à beira da morte para mantê-los vivos Barba Negra concordou em ter seus corações implantados vivos dentro dele os sonhos das pessoas e não a eles sim eles fazem mais sentido com essa ideia e na verdade isso dá algo a ele em comum com Lau e talvez possa explicar porque a luta deles olha que coisa legal acontece pela primeira vez no capítulo 1063 que curiosamente se chama A Única Família que Eu Tenho então a certa altura acontecimentos trágicos talvez o levaram a perder a única família que ele tinha e o Barba Negra pode ter os corações dos seus irmãos da sua família dentro do seu corpo talvez quem sabe um desses corações não seja do próprio Rox Dizzebeck interessante a ideia né como é que o Barba Negra tem três corações ele nasceu assim será que existe uma raça que nasce com três corações será que os bucaneiros estão ligados diretamente com a criação dos frutos mas o Barba Negra poderia ser especial por ter um D a mais ele não seria uma casca vazia seria algo com o potencial que tinha no século perdido muitas teorias dá pra tirar daqui tem alguma em especial acha que o Barba Negra é um bucaneiro mesmo sendo um tontata Barba Negra é metade gigante metade tontata por isso tem metade do tamanho do cu deixa suas teorias aqui quero saber o que vocês pensam se gostou desse vídeo deixe um like até a próxima valeu por assistir fui tontata